É isso aí pessoal, a gente vai levar os de firme né, esse é o meu cumpadre Mick Chaves, Mick Chaves. É o Chaves, é o Chaves. Mantenha sempre, não irá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Candidato, eu já não sou nada, vou por aí sem destino, não faço de um peregrino, me enganha sem razão. Oh, 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 candidato, eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mão. Você me revelou, que era eu o seu amor, e que nunca deixaria de me amar. Mas quando eu vejo alguém, me roubou você de mim, e eu não consigo e não quero me incomodar. Oh, 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 candidato, eu vou por aí sem destino, não faço de um peregrino, Seguindo, em caminha sem razão. Oh, 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 candidato, eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mão. É isso aí, obrigado a todos.